Olá pessoal, continuando nosso estudo de cinética e temperatura, em particular a teoria de Arrhenius, nós vamos trabalhar hoje como obter valores precisos para os parâmetros de Arrhenius por linearização dos dados experimentais. Vamos discutir um pouco sobre aquecimento da reação química, até que ponto você pode acelerar essas reações apenas aquecendo elas. Também a questão dos catalisadores, como e quanto eles aceleram as reações do ponto de vista da teoria de Arrhenius. No meio disso tudo, alguns exercícios, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria é recapitular as ideias básicas da teoria de Arrhenius, que a gente utiliza para a teoria de Arrhenius. Vocês sabem que em uma reação química vocês têm os reagentes, se você tivesse aqui a molécula de NO2Cl e esse átomo de Cl, eles vão colidir, certo? Se eles tiverem energia cinética suficiente nessa colisão, você consegue chegar, e orientação adequada, você consegue chegar ao complexo ativado. Complexo ativado é uma estrutura instável, ela não tem estabilidade, ela vai se decompor rapidamente, podendo dar os produtos, certo? Então, você só consegue produzir esse complexo ativado, que corresponde na curva a esse ponto chamado estado de transição, quando os teus reagentes colidem com orientação adequada e energia suficiente. E aí, formam os produtos, certo? Então, para Arrhenius, a ideia é trabalhar com o seguinte conceito de velocidade de reação, que a velocidade é proporcional, inicialmente, ao número de colisões que acontece por unidade de tempo, num meio reacional, vezes dois fatores aqui. Um deles, um fator relativo à orientação das partículas na colisão, ou seja, que fração, que percentual de todas as colisões tem a orientação certa, geometricamente, no espaço, elas colidem da maneira certa, e que fração das colisões, no total, tem a energia cinética adequada, o suficiente, certo? Essa fração de moléculas com energia suficiente tem uma expressão para ela, né? Ela teria que ter, então, a fração de moléculas com energia maior do que a energia de ativação, e é dada por essa exponencial aqui, E na menos Ea sobre RT. Então, Arrhenius constrói uma equação, né? Ele propõe, e funciona muito bem em vários casos, essa equação aqui, esse modelo aqui, em que a constante de velocidade da reação é um parâmetro A, vezes exp de menos Ea sobre RT, ou, que é sinônimo, né? Escrever A vezes E na menos Ea sobre RT. Então, tem uma exponencial aqui, que nada mais é do que aquele fator, né? A fração de moléculas que tem a energia adequada. Então, o nome, né, das duas constantes, ou dois parâmetros que aparecem, fator de frequência, ou pré-exponencial, e energia de ativação, certo? Então, já compreendemos, né, o que que significa cada um deles. Avançando, então, a gente deveria, né, não só usar mecanicamente essa fórmula, mas entender um pouquinho mais do que ela está nos trazendo. E sempre, quando a gente olhar para esse termo da exponencial, esse termo do E na menos Ea sobre RT, a gente tem que entender que ele representa, então, aquela fração de moléculas que tem energia adequada, energia maior do que Ea. Então, ele sempre vai ser um valor entre 0 e 1, certo? Porque esse termo menos alguma coisa, essa alguma coisa estaria entre 0 e infinito. Então, E elevado a menos essa alguma coisa vai dar um valor entre 0 e 1. E representa isso, uma fração de um total de colisões, das colisões que ocorrem, que fração está tendo energia suficiente, certo? Então, teria que ser mesmo um valor entre 0 e 1. E se você estiver lidando com reações catalisadas versus reações não catalisadas, o que muda, certo? Por que a reação que tem o catalisador, a reação que tem o catalisador é tão rápida e a reação sem catalisador, ela se torna, ela vem a ser bem mais lenta. Então, a gente vai compreender isso. Uma maneira de compreender isso é imaginar duas daquelas curvas de reagentes indo para produtos, só que por dois caminhos possíveis, certo? Então, você tem uma reação sem catalisador com uma grande energia de ativação e outra com uma pequena energia de ativação. Ora, do total de colisões que acontecem, quantas, né, que fração consegue ir pelo caminho com a maior energia de ativação? Certamente, né, são poucas, enquanto que com o caminho de menor energia de ativação, você tem um número maior de colisões que consegue a energia suficiente. Isso se coloca, então, naquele diagrama semelhante que já vimos anteriormente, né, em que a fração de moléculas com energia suficiente ou com determinada energia, você tem um perfil desse tipo aqui, certo? Você precisa de moléculas com energia maior do que a energia de ativação, então a energia cinética da tua molécula precisa estar maior do que um limiar. Para a reação que não tem catalisador, a energia de ativação é muito alta, então apenas a área sobre esse trechinho da curva é quem representa aquelas moléculas com energia para reagir. São poucas. Se você tem um caminho com menor energia de ativação, você percebe que a área sobre a curva representa, então, a fração de moléculas com a energia maior, que é a A, então se torna uma área pintada aqui maior, isso representa, então, uma maior fração de moléculas, um maior número de moléculas com energia suficiente para reagir. Então, do ponto de vista das ideias da teoria de Arrhenius, essa é a explicação para você ter a reação catalisada tão mais rápido. O catalisador, ele reduz a energia de ativação, ou seja, ele, ou melhor, oferece um caminho com menor energia de ativação e aí o número de moléculas com energia suficiente para reagir de repente é muito maior. Então, a reação vai mais rápido. Bom, outra questão que a gente pode olhar ao interpretar aquele termo exponencial, o termo dessa fração de moléculas ou fração de colisões com energia suficiente, é como é que é a influência da temperatura sobre a velocidade da reação ou sobre o valor da constante de velocidade. Então, eu vou te pedir, imagina o que acontece se você tem uma temperatura muito baixa, uma temperatura muito baixa esse aqui fica E na menos, então o que acontece com esse termo Ea sobre RT? Imagina que eu vou chamar de X esse Ea sobre RT. A temperatura indo para zero, certo? Esse X ou esse Ea sobre RT, ele resulta igual a infinito, certo? Então, eu queria algo com E na menos infinito, que seria zero, certo? Então, quando você tem uma temperatura muito baixa, a fração de moléculas em condições de energia para reagir, fica próxima de zero. Porém, se você tem uma temperatura muito alta, digamos que a temperatura é uma temperatura infinita, vai, tendendo para o infinito, Ea dividido por RT, Ea dividido por infinito, ficaria zero. E na menos zero, ou seja, E na zero igual a 1. Então, numa temperatura muito alta, basicamente, a fração de colisões com energia seria 1, ou seja, 100% das colisões têm energia suficiente, praticamente todas as colisões têm energia suficiente para reagir. Então, esse valor aqui que a exponencial retrata, ele aparece, se a gente colocar num gráfico em que exp de menos Ea sobre RT é dado em função da temperatura, a temperatura está em unidades arbitrárias, está aqui. Então, você tem algo próximo de zero nas temperaturas baixas e olha, ele é muito rente ao valor zero aqui no início, sabe? Então, simplesmente, você tiver uma temperatura baixa, você não vê a reação acontecer, aí você aumenta um pouco a temperatura e ela parece que está crescendo aqui, parece que começa a crescer cada vez mais rápido, você acha que tem talvez um crescimento exponencial, só que essa função aqui não é exatamente a função E na X, não é a função exponencial, certo? Mas o começo até que tem cara, enfim, começa a aparecer aqui então um valor significativo, certo? Um número de moléculas com energia maior do que Ea significativo ou o número de colisões com energia suficiente para reagir a significativo. Mas colocando em perspectiva, vamos olhar para o gráfico mais completo em que a gente vai ir a temperaturas ainda mais altas. Aquilo que a gente estava olhando era esse cantinho aqui do gráfico, certo? O cantinho daqui. E o que acontece subindo ainda mais a temperatura? Gente, essa fração aqui, ela vai se aproximando gradualmente de 1, certo? Então, ela cresce, só que ela não estoura crescendo rumo ao infinito, ela cresce rumo a se aproximando de 1. E ela se aproxima cada vez mais lentamente, certo? Então, não pense que você pode simplesmente aquecer cada vez mais a reação e ela, por isso, vai ficar cada vez mais rápida rumo ao infinito, uma velocidade arbitrariamente grande. Não. Tem um... Tudo tem limite, tá? E... Então, se você colocar na matemática da equação de Arrhenius, esse exp de menos Ea sobre Rt, ele vai dar um valor entre 0 e 1. Temperatura 0, ele vai produzir 0, ou seja, ele vai dar E na menos infinito, isso vai dar 0. Então, K igual a 0. Velocidade da sua reação vai ser 0 na temperatura 0. 0 Kelvin. Ou, né, temperaturas, digamos, muito baixas. K vai dar, na prática, vai dar igual a 0. Se você levar a temperatura rumo a valores muito altos, aproximando do infinito, esse exp aqui vai dar igual a 1. Então, K igual a A, certo? Então, a constante de velocidade se torna igual ao fator pré-exponencial. Então, o fator pré-exponencial, o fator de frequência, ele pode ser entendido como o valor máximo para a tua constante de velocidade. Então, a velocidade máxima da tua reação vai ser encontrada, né, por aqui, certo? Então, tá. Você não pode levar a tua reação a velocidades ilimitadamente grandes. Você tem um valor um teto. Bom, vamos exercitar um pouquinho isso com uma reação relevante aí para a camada de ozônio, né, o ozônio estratosférico. Ele é um gás que é importante para a vida na Terra, no sentido em que nos protege da radiação ultravioleta. e algumas atividades humanas, né, podem vir a degradar a camada de ozônio, eliminar uma parte do ozônio, certo? Então, isso já foi um problema mais sério no passado e a gente, né, tem uma das coisas que degrada o ozônio, ela é devido à combustão de combustível dos jatos, certo? na estratosfera. O que acontece? A combustão é um processo de alta temperatura e nesse processo de alta temperatura acaba reagindo moléculas de N2 e O2 atmosféricos, dando NO. E aí, você tem essa reação aqui, ó, do NO liberado, né, então, os jatos podem liberar uma pequena quantidade de NO e de fato, né, liberam, eles são um problema também. A reação entre NO e ozônio dando NO2 e O2. É uma reação muito espontânea, né, termodinamicamente ela é muito espontânea e além disso ela tem uma cinética de alta velocidade, certo? É uma segunda ordem, tá aqui a lei de velocidade, é a primeira ordem em relação a cada reagente e os parâmetros de Arrhenius são esses aqui. Aqui o fator de frequência, né, ele tem as mesmas unidades do K, ou seja, unidades de reação de segunda ordem e a tua energia de ativação, olha só que valor baixinho, 10,5 quilojoules por mol. Isso é muito baixo, gente. O normal é sempre, você vê assim, só a 100 ou 200, não 10 quilojoules por mol. bom. Então, é fora do comum uma reação com tão pouca energia de ativação. Então, eu vou te pedir aqui duas coisas. Primeiro, qual é o máximo valor possível para o K? Segundo, qual é o valor do K à temperatura ambiente? Só para a gente ter uma ideia se eles estão próximos um do outro, certo? Pensa aí, tenta resolver por conta própria. pensou? Tá, vamos ver como é que se resolve um exercício desses. Então, você vai fazer o seguinte, letra item A. Gente, qual é o valor máximo possível para o K? Qual é o valor máximo possível para o K? Ora, é simplesmente o fator de frequência da equação de Arrhenius. Isto é esse número que está aqui. Porque em alguma temperatura, uma temperatura suficientemente alta, essa vai ser a velocidade que a tua reação vai poder atingir, ou seja, a constante de velocidade que ela vai poder atingir é essa. Item B. Qual é o valor de K à temperatura ambiente? Então, a temperatura ambiente, eu vou pegar simplesmente e efetuar Arrhenius. cálculo. Então, tá aí, eu vou efetuar esse cálculo. Por favor, pega a tua calculadora também e tenta realizar. Antes de tentar, só lembra qual é o maior perigo de erro nessa conta? Pensou? Sim, é o valor de R e o valor de EA não estarem em unidades coerentes, tá? Então, você vai ter que cuidar para usar ou ambos envolvendo joules ou ambos envolvendo quilojoules. Bom, vamos fazer aqui. Vou fazer na minha e tu faz aí na tua calculadora, certo? Então, tá. Uhum. Uhum. Então, deu o EA sobre RT deu 4,238 para mim, então ficou esse vai ser o cálculo que eu vou ter que fazer, que a gente vai ter que fazer. Então, efetuando isso, 0,0144. esse é o valor do XP de menos 4,238 e agora eu vou multiplicar pela constante A, pelo 7,94 vezes 10 na 14 para ganhar 1,15 15,15 vezes 10 elevado na 13 certo? molar na menos 1 segundo na menos 1 fechou? Então, está aí a nossa constante de velocidade. Ela é cerca de 1,44% eu escrevi errado aqui faltou um zero, né? 1,44% do valor máximo possível para esse esse K certo? Então, tá. seguindo em frente eu tenho mais um exercício aqui que a gente vai utilizar esse resultado esse valor de K uma pequena quantidade de ozônio é introduzida num recipiente contendo NO em grande excesso tá bom? Então, tem NO em grande excesso considerando que a temperatura é 2,98 e a concentração do NO é zero vírgula 100 mol por litro determina a meia vida do ozônio tá bom então aqui 298 Kelvin é a situação do item B onde vai utilizar essa constante de velocidade aqui certo? Você por favor pensa um pouco como vai resolver essa questão e tenta resolver pausa o vídeo faz aí a tentativa pausou fez a tentativa tá vamos ver como fazer então gente você tem aqui uma situação em que a tua lei de velocidade ela é V igual a K vezes a concentração de NO vezes a concentração do ozônio certo? Acontece que você já conhece o K e você já conhece a concentração do NO que é um grande excesso então você tem aqui na verdade uma situação de pseudo ordem como a gente já discutiu anteriormente certo? Como ele está em grande excesso o tempo todo vai continuar muito próximo de 0,100 mol por litro porque a reação com o ozônio não vai fazer muita diferença para o NO não vai consumir muito NO porque vai ser muito pouco ozônio então a situação de pseudo ordem então você vai ter a sua situação vai ser de que velocidade é uma constante de pseudo ordem vezes a concentração de O3 é isso que vai acabar restando onde esse K primo ele é dado pelo K vezes NO concentração de NO correto e aí você pode então calcular K prima vai ser vamos puxar aqui o valor vamos fazer o seguinte vezes 0,100 molar então minha constante de pseudo ordem ela vai dar 1,15 até dá pra fazer de cabeça vezes 10 na 12 segundos na menos 1 de acordo faz sentido o molar com o molar na menos 1 se cancelam 0,1 com o 10 na 13 vira 10 na 12 tá aí o teu resultado então ela é uma pseudo primeira ordem tá ela ficou uma cinética de primeira ordem aparente e aí a meia vida quanto vai ser a nossa meia vida bom ln de 2 dividido pelo k primo resultado vamos lá ln de 2 dividido por aquilo ali 6 vezes 10 na menos 13 segundos certo tá aí o teu tempo de meia vida e eu quero então frisar que é um tempo muito pequeno gente é mínimo ínfimo é uma fração extremamente pequena de segundo certo então você pensa que ah 1% das moléculas tinha energia para reagir na temperatura de 298 isso é muito ou isso é pouco isso até que é bastante certo e a nossa cinética está extremamente rápida bom como é que você obtém os valores dos parâmetros de arrenes de reações que tu queira estudar uma maneira que tu tem é consultar a literatura tem várias fontes né desde os livros didáticos já tem algumas reações a literatura no site do NIST NIST basicamente seria o inmetro lá dos Estados Unidos você tem lá uma parte do site deles que é só para cinética de fase gasosa e você também pode descobrir por dados experimentais certo só que aí você vai precisar dos valores de K em diferentes temperaturas um exemplo esse aqui é um exemplo que eu puxei lá do do livro do Brad reação em fase gasosa 2NO2 que dá 2NO mais O2 é uma lei de velocidade de segunda ordem K NO2 ao quadrado certo e aí fizeram os experimentos e colheram alguns dados os dados de 400 a 440 Kelvin e aqui estão os valores você pode ver que a constante de velocidade vai aumentando gradualmente daqui pra cá aumentou 7,8 pra 10 de 10 pra 14 de 14 pra 18 18 pra 24 percebe que ela tá aumentando cada vez mais rápido certo e tu quer saber se o modelo de Arrhenius é adequado pra esse sistema aqui se ele funciona aqui porque só porque o Arrhenius propôs não quer dizer que vai funcionar sempre tá então é um modelo a gente tem que saber se esse modelo tá funcionando se se for o caso se ele se ele tiver funcionando a gente vai tentar descobrir os parâmetros de Arrhenius o fator de frequência e a energia de ativação só que não quero fazer que nem na na aula anterior em que a gente pegava simplesmente dois dados a temperatura T1 e a temperatura T2 e aí a gente calculava não eu quero resultados mais precisos eu quero aproveitar a tabela inteira quero aproveitar esses cinco dados experimentais cinco pontos pra ter valores mais precisos tanto de A quanto da energia de ativação certo então a série de dados experimentais vai me dar bons valores dos parâmetros de Arrhenius e com esses valores eu vou poder calcular o valor de K em qualquer temperatura certo de uma maneira muito mais confiável bora então ver como é que a gente faz isso bom a ideia é trabalhar com linearização da equação de Arrhenius você tem duas variáveis aqui dentro você tem a temperatura e você tem a própria constante que ela vai mudando conforme a temperatura certo você pode escrever assim ou escrever dessa maneira aqui e a gente vai mexer nessa equação até ela virar uma equação da reta então o primeiro passo é você aplicar logaritmo na equação então a equação começa aqui e reorganiza os termos certo aplica logaritmo quando você aplica logaritmo em tudo LN de K e o LN dessa coisa toda bom é o produto da constante A com essa exponencial aqui o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos então fica LN de A e o LN da segunda parte aqui que é E na menos EA sobre RT agora você sabe que logaritmo de E na X o E na X e o logaritmo são coisas que se anulam entre si eles são a inversa uma da outra então logaritmo de E em alguma coisa é essa alguma coisa então simplesmente você corta LN corta E fica este resultado aqui em que o que estava lá no expoente aparece direto aqui na equação então LN de K LN de A mais menos EA sobre RT agora eu peço que você dê uma atenção no que é variável e o que é constante aqui dentro e você percebe que o termo da temperatura é que é a variável enquanto que menos EA sobre R é constante então eu vou desmembrar fica LN de K é igual a LN de A vezes menos EA sobre R vezes 1 sobre T então a variável 1 sobre T eu vou representar aqui pintadinha de vermelho e LN de K também é uma grandeza que é variável certo LN de K eu vou representar aqui em vermelho então ficou esse foi o nosso o nosso resultado e ele é uma equação da reta percebe se você interpretar o LN de K como a grandeza que vai no eixo Y e o 1 sobre T como a grandeza que vai no eixo X você tem exatamente o formato de uma equação da reta Y igual a B mais A vezes X onde o o termo B é esse LN do A e o coeficiente angular esse Azinho aqui ele é o menos EA sobre R correto então a inclinação da reta vai acabar me revelando a energia de ativação ou menos a energia de ativação sobre R enquanto que o termo independente B vai me entregar o logaritmo do fator de frequência certo então é isso você deve proceder da seguinte maneira você vai construir um gráfico colocando 1 sobre T no eixo Y e logaritmo de K 1 sobre T no eixo X e logaritmo de K no eixo Y certo se você fizer esse gráfico e der uma reta se der uma reta é porque o modelo de Arrhenius é adequado ele está funcionando para aquele conjunto de dados experimentais os teus coeficientes A e B da reta eles vão então revelar os parâmetros de Arrhenius que tu deseja certo então o coeficiente angular vai ser o caminho para tu encontrar a energia de ativação e o termo independente para encontrar o fator de frequência como quero só relembrar que o coeficiente angular ele vai ter a dimensão de temperatura certo porque é uma energia molar dividido pelo R certo R tem dimensões de energia por mol Kelvin enquanto que A tem dimensões de energia por mol então o resultado disso aqui vai ser algum número com unidades de temperatura então quando você isolar o EA você fica atento às unidades tá o termo B ele ele aparece no gráfico como um A dimensional mas na verdade ele é o logaritmo do fator de frequência com as mesmas unidades da constante de velocidade K então quando você isolar o teu fator de frequência você vai fazer E elevado nesse B e ele vai estar o resultado vai estar nas mesmas unidades do K que tu utilizou ao construir o gráfico certo então tá então continuando com aquele exemplo da reação em fase gasosa em que 2NO2 reage dando 2NO mais O2 nós temos aqui alguns valores de temperatura estão em graus Celsius e as temperaturas as constantes de velocidade estão aqui nós queremos verificar se o modelo de Arrhenius é adequado então a gente vai ter que construir o gráfico e ver se dá uma linha reta o gráfico da linearização e também queremos utilizar essa tabela inteira não que nem na aula passada em que a gente usou apenas dois pontos tipo temperatura T1 e temperatura T2 para calcular a energia de ativação e o fator de frequência não agora a gente quer um cálculo bem mais preciso a gente quer aproveitar todos os dados experimentais toda a informação experimental certo então ok quando a gente tiver feito esse procedimento de linearização e obtenção dos parâmetros a gente vai poder calcular o valor da constante de velocidade em qualquer temperatura que a gente queira então vai ser bem útil bem interessante poder fazer uma coisa dessas certo então vamos lá vou pedir que tu pegue uma planilha também no teu computador ou no teu dispositivo e me acompanha e faz também os cálculos passando para lá então eu tenho aqui as temperaturas em celsius e os valores da constante de velocidade da reação o primeiro passo a gente precisa fazer com que passe para kelvin essas temperaturas então vou botar aqui sinal de igual clico na célula que tem a temperatura celsius e peço que some 273 então o resultado é o valor da temperatura em kelvin arrastando aqui ele completa e bom vamos deixar assim para o ladinho puxar aqui para o arrastar aqui para o lado as temperaturas celsius nem são mais tão importantes para nós no momento enfim o que eu deveria fazer para realizar a linearização como é que eu vou pegar esses dados de temperatura kelvin e constante de velocidade eu preciso colocar alguma coisa no eixo x e alguma coisa no eixo y por favor o que eu coloco no eixo x mesmo lembrou ah muito bem 1 sobre a temperatura o que eu coloco no eixo y mesmo lembrou logaritmo da constante de velocidade muito bem então a gente vai programar isso certo a gente vai pedir que o computador calcule que a planilha calcule então vou pegar escrever sinal de igual para ele entender que é uma fórmula escrevo clico na célula que contém a temperatura ops ou melhor 1 dividido 1 sobre a célula que tem a temperatura e enter está aí ele calculou eu vou pedir que arraste aqui de calculir nas demais células e enquanto que para o eixo y vou pedir que calcule sinal de igual para ele entender que é uma forma ln abre parênteses clico onde é que está a constante que eu quero que ele pegue e dou enter está ali calculou de novo vamos arrastar para completar essa tabela feito então esses valores de 1 sobre t no eixo x esses valores de logaritmo de k no eixo y isso aqui eu devo selecionar e pedir que construa um gráfico do tipo dispersão e também que adicione uma linha de tendência e que exiba a equação no gráfico certo vai lá e faz isso pois é eu já tinha deixado o meu aqui embaixo pronto está aqui o logaritmo de k versus 1 sobre t e aqui está a linha de tendência em azul clarinho e vocês podem perceber que deu uma linha reta bastante nítida sabe bem eu diria que está bem bem delineada mesmo uma boa linearidade o valor de r r quadrado que seria um valor que quanto mais próximo de 1 melhor é o ajuste a uma reta o r quadrado deu 0,998 que é bem bom até considerando que foram dados em que o k tinha apenas 2 logaritmos significativos a gente pode considerar que foi bastante bom e você tem aqui a equação y é igual a menos 13.605x mais 22,3 então essa aqui é a equação da reta e a gente vai interpretar certo esses dois números o menos 13.605 e o 22,3 são os coeficientes a e b da reta como é que a gente faz isso bom o coeficiente a da reta a gente sabe que ele é menos a energia de ativação dividido por r certo e ele tem a unidade de temperatura então eu posso anotar aqui que o valor do a é menos 13.605 kelvin para isolar a energia de ativação eu teria que fazer o que inverter o sinal e passar o r multiplicando então ficaria energia de ativação igual a menos a vezes o valor do r certo então tá o valor do r eu já deixei anotado aqui 8 com 314 joule mol na menos 1 kelvin na menos 1 então se eu multiplicar as duas coisas e trocar o sinal eu ganho a energia de ativação então vamos programar isso o que eu tenho que escrever tenta escrever tu fez bom vamos lá eu vou fazer aqui também sinal de igual para ele entender que é uma fórmula menos o valor de a clico na célula vezes o valor do r do enter 113 111 97 é isso que ele tá me dando isso aqui obviamente é joule vezes mol na menos 1 joule por mol porque o kelvin na menos 1 multiplicou com o kelvin e se cancelaram é claro é claro que isso aqui tá com algarismos demais até para o meu gosto tá e também é um número muito grande então vou trocar para quilojoules por mol consegue fazer a troca para quilojoules por mol também aí clico na célula de cima dividido por mil fechou 113,1 tá eu pedi para ele me mostrar só até essa casa aqui 113,1 quilojoules por mol bom tem o coeficiente b o termo independente da reta que é 22,3 lembra ele tá aqui 22,3 e aí como é que eu eu obtenho alguma coisa a partir dele bom o coeficiente b ele é o logaritmo natural do fator de frequência em que o fator de frequência vai com as mesmas unidades da constante de velocidade então para encontrar o valor do do fator de frequência eu vou fazer o que exp né ou seja e na x exp de b certo e elevado a b então botando aqui né com a mesma unidade de k certo mesma unidade de k fechou então tá então eu vou lembrar que o k estava em molar no menos um segundo no menos um né porque era uma reação de segunda ordem então molar no menos um segundo no menos um e eu vou pedir que ele calcule aqui vamos programar esse cálculo igual exp de valor de b não entro 4,84 vezes 10 na 9 então tá aqui temos um resultado 4,84 vezes 10 na 9 molar na menos um segundo na menos um fechou gente você pode testar se fez tudo certo qual é que é uma maneira vamos testar testando se não fizemos nada errado tá e aí a minha sugestão é uma espécie de uma prova real que é prever o valor de k para uma temperatura dada certo por quê porque aqui em cima gente vocês tem umas temperaturas e os valores de k conhecidos então vocês podem né pedir que ele calcule para ti então vamos dizer aqui ó vamos dizer que eu tenho aqui uma temperatura eu vou pedir vamos lá vamos definir algum valor em graus celsius certo e vamos deixar aqui um espaço para ele calcular o valor do k é claro que ele vai estar em molar no menos um segundo na menos um certo como é que eu deveria programar isso primeira coisa vamos dizer que eu quero a temperatura de 410 graus celsius tá é claro que 410 graus celsius não serve para o meu cálculo eu preciso kelvin então vou botar aqui botando aqui temperatura de 410 mais 273 e aqui a gente vai programar a fórmula que dá o valor de k e ela é o Arrhenius basicamente eu tenho que criar uma fórmula que faça e vezes exp de menos ea sobre rt certo é uma fórmula que diga isso para o computador é claro que eu tenho que escrever então vamos lá sinal de igual para ele entender que é uma fórmula clico na célula que tem o valor do A vezes exp de aí o valor da energia de ativação dividir menos a energia de ativação e eu vou dividir por RT energia de ativação eu vou pegar em quilojoule por mol ou joule por mol cara tu pega nas unidades que vai cancelar o teu RT então eu vou clicar em joule sobre mol dividido o RT o R e o T estão ambos no denominador então abro parênteses R vezes T tem Kelvin fecho parênteses e fecho de novo para fechar o parênteses do XP e do Enter ele está me deu em notação científica não quero isso eu quero em número simples 10 com 81 ele está me dizendo 10 com 81 é mais ou menos o experimental o experimental estava dizendo 10 olha deu perto deu bastante perto então estamos parece que achamos o valor certo vamos pedir que ele calcule em 440 graus celsius 24 com 99 e aqui 24 deu perto também então você pode testar nas outras temperaturas e verificar que vai dar perto vai dar às vezes um pouquinho a mais um pouquinho a menos e isso até é uma maneira de filtrar um pouco os erros experimentais certo daria possivelmente como o nosso ajuste deu muito bom possivelmente os nossos valores calculados aqui para o K são até melhores do que esses valores experimentais que tinham aparecido anteriormente certo então tá espero que todos tenham feito conseguido fazer aí qualquer coisa perguntem apareçam aí perguntar alguma dúvida falou então tá um abraço tchau tchau tchau